. 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 Quando você começar a cantar de chá, você vai ser bem-vindo que vai cantar. Porque o povo vai saudar a voz. Porque o povo aqui de Dabibó, aqui de toda a região, só no piano do forró, reconhece uma bela canção. Então agora nós vamos cantar de um jeito que vai dar para ouvir. Em tudo quanto é canto aqui na região, até em Fortaleza. Vamos dar a honra de chá, nós todos. Pesca, eu venho de ver você naquele é minha conta. Pesca, eu sei pra seguir que por último me envelheceram. Pesca, a vida é esse mundo bem, há muitas voltas. Talvez, em uma guerra azul se vá me trocar. Eu sonhei de ser charão, sem saber o que passei. Pesca, eu venho de ser charão, sem saber o que passei. Pesca, eu venho de ver você naquele é minha conta. Pesca, eu venho de ser charão, sem saber o que passei. Pesca, eu venho de ser charão, sem saber o que passei. Pesca, eu venho de ser charão, sem saber o que passei. Pesca, eu venho de ser charão, sem saber o que passei. Pesca, eu venho de ser charão, sem saber o que passei. Pesca, eu venho de ser charão, sem saber o que passei. Peça, que as filhas se entendem como o que é melhor Peça, que a vida é que se o mundo é, na muitas horas Talvez eu não gostei, quando você vai me encontrar Eu sonhei que você está dando, sem saber o que faz Saúde e habilitação, eu não acredito ser você E pra quem não tava ligando, correr a dizer, sem saber Deixa a porta e pensando, é que pode pra você Peça, que a vida é que você bateu em minha porta Peça, que as filhas se entendem como o que é melhor Peça, que a vida é que se o mundo é, na muitas horas Amém E eu, Paternas, você vai me encontrar A CIDADE NO BRASIL 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 E aí